Esse insight que você teve aí, referente ao medo, cara, mas é isso mesmo, o medo faz a gente ser o que a gente não é, faz a gente interpretar papéis que a gente não é, por conta do medo, o medo faz a gente virar outra pessoa, a gente veste máscaras durante o dia, durante a vida inteira, por conta do medo, a gente se envolve em interações que não quer, trabalha com quem não gosta, tenta manter o politicamente correto, sendo que só a visão de mundo é outra, por conta do medo, medo de perder pessoas, medo de ficar sozinho, medo de ficar desamparado, o medo causa tudo isso aí, é a base, né? O medo faz a gente usar substâncias para fugir do vazio, para fugir da realidade, o medo faz a gente se submeter a vários tipos de coisas, o medo ele é devastador, cara, é o pilar da estrutura, é esse nome tão pequeno, só que ao mesmo tempo, ele é grande, né, cara? Enquanto na mente condicionada pelo medo, todos nós, não escapa um, todos nós criamos e alimentamos um personagem em cada ambientação, isso é fato, ninguém escapa disso, e enquanto está no medo, pode pensar o que for, o que seria o correto, também vai ser só mais uma projeção, só se tiver o fim dado o medo, é que nós vamos saber o que é a realidade de tudo que nos circunda, o que é factual, como se relacionar com tudo que a gente tocou, com tudo que a gente tem em nossa volta, então não adianta também ficar conjecturando, porque essas conjecturas do que é, do que deveria ser, também elas estão confusas, porque elas também estão sendo ofuscadas pelo próprio medo, então não tem como ter uma percepção do real enquanto esse medo estiver aí, não tem como saber o que seria a realidade sem a interferência do medo, não tem como saber como seriam as nossas ambientações, como nós estaríamos em nossas ambientações sem a interferência do medo. A nossa vida é uma vida medíocre por conta do medo, essa é a verdade, muito crua que ninguém quer aceitar, a gente tem medo de viver, cara. Nós temos medo de viver por carência de lucidez, e a carência da lucidez, ela ocorre justamente por causa da ação do medo. Então se não tiver um colapso da estrutura, do fundamento do medo, permanece aí a carência de lucidez, permanecemos aí um indivíduo no mundo sem saber o que é a ação correta, sem saber o que é a interação real, sem saber o que é o viver. Permanece esse looping aí. Mas mesmo nas conjecturas partindo da estrutura, do que seja certo ou errado, a gente não é a gente mesmo, né, cara? A gente fica se maquiando, se maquia para um, se maquia para outro. Você não é a mesma pessoa com a sua esposa do que você é com o amigo, você não é a mesma pessoa com o amigo do que você é no trabalho, você não é a mesma pessoa que você é com o seu filho, com o vizinho. Então, tipo assim, cara, é máscara, né? Você está interpretando papéis o tempo inteiro, o tempo todo. E não tem como deixar de carregar essas máscaras, de fazer uso dessas máscaras, de interpretar papéis, enquanto o medo estiver aí. O medo vai impedir de você tirar as máscaras. As máscaras têm que cair por si, elas vão cair naturalmente se o medo cair. Se o medo não cair, você vai, inclusive, usar a máscara de que não tem medo, que é o que mais todo mundo faz. Essa eu acho que é a máscara mais compartilhada, né? Todo mundo é o fodão, todo mundo é o equilibrado, né? Todo mundo sabe tudo, tem resposta para tudo, mas é história, né, cara? É só mais uma máscara, e é uma máscara que todo mundo tem no seu kiver de máscaras, velho. Então, também não tem essa de você arrancar a máscara. Porque você está funcionando na estrutura do medo. Como que a estrutura do medo vai arrancar o próprio medo, né? Tem que ter um colapso nisso. A gente tem medo de ficar pobre, tem medo de morar abaixo da ponte, tem medo de perder o cônjuge, tem medo de perder o pai, tem medo de perder a mãe, tem medo de perder o emprego. O medo, ele nos circunda desde a idade, desde a infância. A gente tem medo de perder aquele coleguinha, que é descolado na escola, então você se submete a tudo que o coleguinha quer. A gente tem medo, né, cara, do novo, né, do desconhecido. Porque a mente, ela só circunda dentro daquilo que ela conhece, né, o que traz segurança a ela. O que foge das rédeas dela, né, cara, causa ansiedade, causa medo, causa tristeza, depressão, causa tudo, né? A mente usa, inclusive, a máscara de segurança. Ela se agarra em coisas que aparentemente trazem segurança, mas mesmo com essas coisas que aparentemente trazem segurança, ela está sempre insegura. Então é só mais uma máscara. A segurança é só mais uma máscara. A estrutura está fundamentada no medo. Como que uma estrutura que está fundamentada no medo pode ter segurança? Exatamente isso, é barulho de lata vazia, cara. O cara que é mais destemido, que acha que é o mais centrado, que é o pilar de tudo, que é o líder, é o mais fraco, cara. É o que tem mais medo. Então ele cria uma casca, ele cria um personagem, um alter ego, né, cara? Igual o clube da luta, né? Ele era um bunda mole, né, cara? Ele criou um alter ego lá, que era o Brad Pitt, pra poder fazer tudo o que ele tinha vontade de fazer. Porque ele mesmo por si só, ele não tinha vontade de ser, né, o que era o alter ego que ele criou, que era o Brad Pitt lá no clube da luta. Então o medo fez aquilo, o medo criou aquele personagem, né? O medo criou o clube da luta, né? O medo causa a dependência química, o medo causa o alcoolismo, o medo causa o transtorno, o medo causa a depressão, o medo causa a insegurança. Tudo essas doenças aí psicológicas que a medicina aí tem espalhado e tem divulgado nos últimos tempos, é causado pelo medo, cara. Tudo isso aí, o base é medo. Você tirou o pilar, você quebrou o pilarzinho da estrutura que é o medo, tudo isso vai cair pro terra, cara. Não tem doença, não tem depressão, não tem tristeza, não tem vício, não tem dependência, não tem nada, cara. Realmente é isso aí, é o medo, cara. O medo, ele não deixa você vulnerável, né, cara? Não deixa você aberto pra nada. Ele sempre tá na segunda, tá com a guarda alta, né, cara? Tá com a guarda alta, né? Não posso demonstrar fraqueza, não posso sentir medo, não posso, porque o outro vai me prejudicar, porque o outro vai me escravizar. E isso aí é tudo fantasia, projeção do próprio medo, né? E isso aí é tudo muito. Obrigado.